Como servos, como filhos de Deus, muito me honra estar aqui realizando esse casamento, falando para vocês. Agora vocês seguirão uma longa caminhada, conhecendo cada dia mais um ao outro. Que a beleza desse momento possa fortalecê-los em que, de maneira tal que a lembrança desse dia, em todos os momentos da vida, possa encorajá-los, fortalecê-los para serem muito felizes. Colossenses 3.14 Diz que o amor une perfeitamente todas as coisas. E é por isso que estamos aqui. Você me conquistou de todas as formas. Eu conheci um homem temente a Deus. Eu nunca tinha conhecido alguém com um coração tão puro, com um amor tão grande na obra de Deus e na família. E hoje, perante Deus, nossos convidados, eu prometo que você tem no meu coração, no meu cuidado e as minhas orações. Até o último dia das nossas vidas. Tchau. 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 pai perfeito que é, deu a mim infinitamente mais do que eu pedi ou pensei, ele me deu você, sendo assim, quero dizer, eu te amo muito, com amor, Lucas. Eu vou te ver se você vai 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 Amém. 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 Amém.